Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com o equipamento todo novo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Charge Blade aqui, Steal's Strong Army, 540 de ataque e 180 de Blast, né? É uma Charge Blade de Impact Fuel. Eu tô com o set completo do Bone, né? Com Defense Up Small. Eu tenho o Knockout King, né? Que ajuda eu a dar KO nos monstros, né? Stun. Eu tô também aqui com o Perception, né? Pra eu saber quando o monstro tá pronto pra capturar. E o Horn Maestro, né? Que aumenta aí o tempo das melodias do Hunting Horn. O que vai ser meio inútil pra essa arma que eu tô. Na verdade, totalmente inútil, né? Eu tô com a Charge Blade, né, galera? Vamos lá pra próxima quest. Bom, ela mesmo já falou ali, bem rapidinho, né? A gente vai caçar aí duas Nursulas, né? Duas Nursulas de High Rank. Até eles entregaram ali o Paul Pass Ticket pra gente poder sair da quest, né? Então, vamos lá nessa caçada aqui, galera. Eu vou tentar pegar aqui o Pyro, né? Porque eu também tô levando bomba. Tô indo bem preparado aí pra essa quest. Eu gosto muito dessa armadura Bonnie, mas pelo visual, né? Ela tem uns skills muito boas, né? Mas o visual dela eu acho muito bacana. As orelhinhas ali ficam balançando, né? Bem legal. Vamos lá, galera. Vamos partir aí. Vamos enfrentar essas Nursulas aí, né? Com essa armadura aí vai ser uma espécie de... Coelho versus aranha aí, né? Opa, já ganhei aqui um Ezefair Caster. Quest de High Rank, né? Dei sorte em sair aqui... Ali no baú, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Beleza. Ativamos o Pyro. Eu tava na dúvida se tinha ativado mesmo ou não, né? Fiquei falando, esquecendo de ver. Bom, a Nursula começa aqui no mapa seguinte, né? Vamos se preparar aqui. Ataque, defesa. Deixa eu deixar aqui o Fenty Ball. Vamos lá. Olha, ela tá ali em cima. Opa, ela me viu. Não importância não. Vamos subir. Vamos lá. Eu vou ter um pouco... Eu vou tentar ser um pouco agressivo, galera, com a Nursula, né? Até porque eu tô de... De charge... Opa, já explodiu, ó. É o Blast fazendo efeito aí, né? Ah, não, não. Sai, sai. Me larga. Não! Ai, droga. Lado errado aqui. Beleza. Eu tento atacar um pouquinho a frente. Aí. Vamos lá. Tá cooperando. Tá quietinho aqui. Pera aí. Não, não. Ah, me derrubou. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos carregar o escudo? Corri em direção à teia ali, né? Ainda bem que eu consegui sair. Vou carregar agora. Beleza. Estamos com a charge... Blade toda carregada, né? É uma chance aí pra soltar esse Full Burst na cara dela, né? Na cara, em qualquer parte do corpo aí, né, galera? Vai lá. Tentando bater em alguma coisa que tá lá embaixo. Não tem nada lá embaixo. E vem, minha filha. Vem logo pra... Opa, beleza. Acho interessante, às vezes, deixar a barrinha carregada também. Vamos bater um pouquinho normal aqui. Opa, vai cair. Beleza. Vamos jogar pro lado de cá. E aí eu consigo dar o Full Burst. Beleza. Ah, não dei tanta sorte. Eu pensei que ia pegar ali na cara dela, né? Caralho. Já estamos com o amarelo de novo. Com certeza absoluta que ela tomou um dano muito grande aí, né, galera? Ela tomou um combo, porém, não deu muito certo, né? Beleza. Vamos encher. Vamos aproveitar e jogar pro escudo já. Ah, não, 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 não. Pegou. E esse aí não é o Poison, né? Esse aí é o Toxina. Olha a velocidade que tá comendo minha vida ali, galera. Esperar uma chance. Vamos usar aqui o Herbal Medicine. Beleza, vamos usar o Mega Potion já também, já pra manter a vida alta. Oh, sai fora. Ela já veio com tudo já. Beleza, acertamos ali. Vamos lá. Isso, tem que ficar esperto porque ela vai querer atacar, né? Isso aqui ela ia fazer de novo. Vou guardar um pouquinho aqui, né? O problema é que essa Nurse, ela realmente não coopera, né? Vamos tentar... Opa, não me ataca não, não me ataca não. Beleza, consegui afiar a lâmina. Estamos perto de uma borda aqui. Ai, droga, errei. Espera aí, vamos voltar. Deixa eu ver se consigo acertar ela agora. Ah, não acredito, ela levantou bem na hora. Sai fora. Espera aí, galera. Aê, derrubamos. Vou bater um pouquinho normal aqui agora. Ah, a gente estourou ali a parte de cima dela, né? Então ela já tá só um pó, já. Vai embora, olha lá. Ela já tá pronta pra ser capturada, galera. Foi muito rápido. Mas na verdade aí, essa arma, ela é muito boa, né? Ela tem uma fiação bem pequena, justamente pra dar aquela um pouco de equilibrada, né? O Blast, ele tá bem apelão. Então, como vocês viram, né? Ela já está pronta pra ser capturada. É uma nêrsula de Hike Hunk, né, galera? Mas lembrando que nessas quests de Hantiaton, elas têm menos vida mesmo, né? Deixa ela vir. Vamos lá. Tá normalmente aqui? Vai cair, né? Opa, tá aí. Acabou a música, acabou a vida dela. Ih, esse macaco aqui... Vamos tentar pegar o Carve aqui, mas esses bichos costumam não deixar eu pegar o Carve, né? Eles são bem chatos quando tem Carve assim. Ó, tô falando? Não vai dar não, eu vou ter que caçar ele aqui. Opa, ainda tomou um Blast ali, né? Tomou uma explosão. Vamos lá, vamos pegar aqui as partes da Nersla, né? Caso a gente precise fazer de alguma coisa, né? Lembrando que eu já fiz a armadura da Nersla, né, galera? Eu só não achei uma boa utilidade pra ela, né? Eu podia ter vindo nessa quest. Porém, eu ainda preferi vir com a Bonnie, né? Porque eu quero ter a chance aí de se o bicho ficar bem chato, porque essas Nersla, às vezes, elas costumam ficar bem chatas, se movimentando demais. Aí, se for dessa forma, eu já capturo, né? Em vez de ficar caçando, né? Estamos aqui com a Charge Blade toda carregada. A próxima Nersla começa aqui, ela não demora muito pra chegar. Já vou utilizar logo o Power Seed, a Damante Seed. Lembrando que eu tô com a Skill Pyro, né? Eu vou tentar explodir essa bomba na próxima Nersla. Opa, chegou. Bom que ela chegou de costas pra gente. Maravilha. Perfeito. Vai descer, deixa eu colocar a bomba aqui. Todo monstro faz aquela apresentaçãozinha dele, né? E a gente explode a cara dele enquanto ele faz a apresentação. Vamos lá, galera. Nada disso. Nossa, já explodi a cara. Ó, por isso que eu bato um pouquinho atrás da cara. Né? Porque, geralmente, bater ali na cara faz a gente rebater. Não, não. É, não deu pra passar por baixo, né? Bem, o que você vai fazer? Opa! Fazer ataque demorado, ótimo. Tá operando demais. Nossa senhora, já tomou... Tomou explosão, já tomou cubante. Essa daqui vai ser rápida, galera. Tô vendo que essa aqui vai ser rápida. Deixa eu ver se eu consigo encher aqui de novo. Nossa, maravilha. Ah, aí não. Opa! Não, 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 não. Nossa, me deixou tonto. Eita, que combo que eu levei agora. Pera aí. Vou sair fora aqui, a gente tem que se recuperar. Vou usar um Max Pot, um logo já pra encher a vida toda. Sai daqui, concho. Vamos encher aqui o Herbo... Herbo Medicina é bem melhor que Antídoto, galera. Lembrando que o Herbo Medicina, além de curar o Poison... Pera aí. Opa, vai pensar na vida? Então pensa nisso daqui, ó. Ela tomou dano. Ih, já tá morrendo. Nossa senhora. Foi mancar ali, já levou uma explosão também. Galera, essa daqui foi atropelada, hein. Ó, já tá mancando, já tá indo já. Passando, passando o caminhão em cima dela ali. Bom, eu sei que ela vai vir pra cá, né. Vamos na direção aqui já. Se ela der uma trégua ali, a gente captura. Se não, a gente simplesmente caça mesmo, né. Vamos lá. Entra a luta aí do coelho com aranha, da coelhinha, né, com aranha. Coelhinha tá atropelando ali a aranha, né. O set bone é bem bacana, né. Eu já operei um pouquinho também, coloquei minha defesa. Opa. Ah, não subi, mas ela caiu. Tá aí. Já finalizamos. Nossa, essa daqui foi realmente atropelada, galera. Deixa eu encher aqui a... Carregar o meu... Charge Blade. Ah, não. Mais um Ponga. Pera aí. Toma, tomou uma explosão. Não, não tá finalizada ainda. Toma aí, ó. Toma. Tá aí batendo mesmo. Pronto, agora ele não vai atrapalhar. Então vamos pegar aqui. Nersila Carapaça. Carapaça de Nersila, né. Nersila Spike, que seria ali os espinhos da Nersila. Share, eu já não tô lembrando exatamente o que é a tradução, né. Vamos pegar o Carve do Macaco também. O Gapel é otimais, aí às vezes a gente precisa fazer alguma decoration, alguma coisa. Já usamos aqui o Forecaster, que a gente ganhou de graça. Pronto, estamos de volta. Só pegar o Ticket. Na verdade, eu pego o Ticket e pegar alguns itens também que eu posso utilizar mais pra frente, né. E já economizo um pouco ali o dinheiro. Ótimo, só não pego os itens EZ ali, Ratchet também, que a gente não leva pra fora da Quest, né. Tá aí. Finalizamos duas Nersilas muito rápido, né, galera. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais ali, porque às vezes elas ficam indo pra um lado e pro outro. Elas se distraíram muito ali com o Joe e o meu Chor aí, né, os meus felines. E eu acabei aproveitando pra soltar vários Full Burst aí nelas, né. Que é o ataque máximo aí da Charge Blade, que é muito apelão, né. Essa armadura é muito bonita. Essa armadura no Char Feminino fica muito bonita. O Char Masculino também fica bem bacana o 7 Bonny. No Char Feminino, olha as orelhinhas, ó, balançando. Vou parar. Beleza, galera. Vamos lá, deixa eu pegar aqui os itens. É, deu pouco item, né, mas também a gente caçou duas, né. Lembrando que é uma Quest de Hunt Atom, a gente tem... A gente pode caçar aí à vontade, né, até... Acho que até nove, se eu não tô enganado. Tá, vamos levar esse aqui também. Charge Blade, como vocês viram, é uma arma muito forte. Ele é uma das armas mais fortes, se não a mais forte aqui do Monster Hunter 4 Team Mate. E ainda você mistura ali com o Status Blast, né, que é um status também bem apelão, né, galera. Como vocês viram, cada explosão que o Status Blast faz, tira muito dano. Opa, apresentaçãozinha aqui. Tá aí, tá completo ali o... Acho que o IC1, né, não lembro o nome agora do item. Voltou a salvo, que bom, que bom. Obrigado. Graças a você, a construção do IC1, exatamente. Vai começar sem atrasos, né, o professor está muito agradecido. Mas eu tenho... Mas infelizmente eu tenho que te dizer que eu tenho uma outra notícia muito urgente, né, que eu queria compartilhar com você. Certamente você se lembra do Dragon Seer, né, que foi melhorado pela sua própria mão, né. Sim, eu lembro do Dragon Seer, né, galera. É o balãozinho, né. Muito bem, enquanto verificando nas dunas, o Dragon Seer fez uma descoberta alarmante, né. Um monstro formidável está se aproximando do Sand Skiff, né, que está como mentor do ex-commander aí, né. O mestre da defesa de Dundorma, né. Ah, ele está vindo para Dundorma, né, então ele encontrou um... Ah, é um monoblos. Uma besta viciante, né, com um chifre ali muito afiado, né, galera. Raramente ele aparece para os humanos, né, mas quando ele aparece, ah, o mundo sofre mortalmente, né. Será? É um monoblos, né, galera, mas aqui ele realmente está bem difícil. Eu temo que o barco de areia ali do meu mestre está em grande perigo, né. Mas temos que resgatá-lo o quanto antes, né. Beleza. No entanto, eu ainda tenho responsabilidades aqui na vila, né. É, exatamente. Ele falou que o Elder Dragon ainda é um perigo, né, presente. Eu preciso pedir para você, por favor, Hunter. Nos dê a sua força, né. Numa frente unificada, né. Eu sabia que ele ia pedir, né, claro. Mais estratégia, another gunner to cadets. Beleza, ele já fez uma estratégia, já mandou o gunner e o cadet para ir para o direto para o Sand Skiff. O Lancer e ele vão continuar aqui na vila, né. E eu preciso caçar esse monoblos, né. Então, um protege a vila, outro protege o barco de areia, e eu vou caçar o monoblos. Tá, fale com a gunner antes de você ir, né. Exatamente. Comunicação é vital para todas as missões, né. Exatamente. Eu te desejo toda a sorte, né, e vou rezar aí para o seu retorno seguro, né. Então, beleza. Vamos falar aqui com a gunner já, galera. Vamos ver o que ela tem a falar sobre essa quest aí, né. Tudo pronto? Você está sempre ligeiro? Ela falou tipo uma espécie de gira ali. Tá, beleza. Tudo bem, aqui está a estratégia. O meu grupo vai encontrar o mentor, né, e nós vamos protegê-lo. Nesse tempo, você precisa chamar a atenção do monoblos, tá, para longe, né, e caçá-lo. Assim que a área estiver segura, nós vamos conseguir escoltar o mentor ali de volta à vila, né. Parece bom, né. Ah, peraí. Pode que a gente conforme... Ah, tá. A gente fez uma pergunta, né. Por que um caçador renomado como ele não pode caçar o monstro ele mesmo, né. Ela falou bem justo, mas você... Bom, antes de você perguntar... Peraí. Ah, antes de você falar, ele não é um caçador mais, né. Não muito tempo depois que o comandante se juntou ali aos caçadores Ace, né. Os Ace Hunters, né. Ele e o mentor foram caçar juntos, né. Mas no caminho, eles... Eles trombaram ali um monstro inesperado, né. Beleza. Eles conseguiram ferir o monstro, né. E espantar ele, né. Mas o meu mentor... Mas o mentor ficou muito ferido, né. E aí ele teve que se aposentar ali da... De ser um caçador, né. Alguma nova pergunta? Tudo bem, então. Safe hunting there, né. Beleza. Boa caçada, né, ela fala, né. Boa caçada e nos deseja de sorte. Sim, sim. Todos vamos precisar de sorte. Deixa eu ver aqui o Ice 1, galera, que a gente criou. É essa vendinha aqui. Tem um professor aqui. Deixa eu falar com ele. Você pega aquela erva pra mim? Sim, aquela erva ali... Não, não. A outra. Por que você pegou essa erva? Porque eu te pedi? Ah, tudo bem, então. Muito bem. Ele tá meio doidinho, né. Mas beleza. Vamos falar aqui uma de novo com ele. Cartner's Prime... Peraí. Ah, tá. Ele tá falando ali, tá dando uma dica ali pra gente nem esquecer do Dust of Life, né. Que ajuda ali a salvar os amigos. Agora ele tá repetindo a fala. Ainda não tá pronto, galera, mas esse Ice 1 aí ele vai vender uns itens bem interessantes que vai ajudar bastante aí mais pra frente, né. Eu acredito que eu tenho que fazer algumas outras quests pra poder liberar. Mas no momento, vamos ficando por aqui, né. Espero que vocês tenham gostado aí da caçada às Nursilas, né. E a continuação da história, né, galera. Vocês já sabem aí como vai ser o próximo monstro que eu vou enfrentar. Vai ser o Monoblos. E ele realmente é um monstro bem chato, né. Eu vou escolher uma arma um pouco mais rápida, né. porque ele é um monstro bem chato. Bom, galera, se gostou, deixe seu like e se inscrevam aí caso queiram acompanhar a série do Monster Hunter 4 Ultimate, Monster Hunter World e outros que virão aí no canal, né. Nos vemos na próxima caçada, hunters. Falou! Fui!